Música No espaço técnico de hoje falaremos sobre a ECD, Escrituração Contábil Digital, que tem como finalidade substituir a escrituração dos livros, diários, balanços, fichas de lançamentos e seus auxiliares e devem ser transmitidas por meio eletrônico ao Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. A escrituração contábil digital passou a ser necessária em 2009 e agora em 2014 a ECD terá algumas alterações e a obrigatoriedade será ampliada. Para falar mais sobre essas mudanças temos em nossos estúdios Tiago Nascimento Borges Slavov, doutor em contabilidade e professor universitário. Ao final da sua apresentação ele bate um papo com Carlos Roberto Matavelli, consultor e conselheiro do CRC-SP. Música Profissionais da contabilidade, hoje estamos aqui para apresentar as recentes mudanças introduzidas pela Receita Federal em relação à escrituração contábil digital, também conhecida como SPED contábil, projeto esse introduzido pela Receita Federal em 2007 e que é considerado até então um dos primeiros projetos do chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Para 2014, mudanças apresentadas pela Receita Federal ampliam a obrigatoriedade dessa exigência e introduzem vários aspectos em relação ao conteúdo e a forma de apresentar e de preparar essa obrigação. Então apresentaremos aqui um resumo dessas principais novidades e dos principais impactos e desdobramentos dessa obrigação fiscal acessória, o SPED contábil. Como novidades, nós temos aí a publicação no final de dezembro de 2013 da Instrução Normativa 1420 que, entre outros aspectos, lá no seu artigo 3º, amplia a obrigatoriedade instituída inicialmente em 2007. Então, para fatos a partir de 1º de janeiro de 2014, ou seja, o SPED contábil, que no máximo deverá ser entregue até junho do ano que vem, até junho de 2015, a obrigatoriedade passa a ser válida para todas as pessoas jurídicas tributadas no lucro real. Então, inicialmente, essa é uma mudança que amplia a obrigatoriedade do SPED contábil, uma vez que até o ano de 2013, ou seja, a entrega até no máximo agora junho de 2014, a obrigatoriedade era restrita apenas às sociedades empresárias tributadas no lucro real. Sociedades empresárias, nesse entendimento, são as empresas que geralmente possuem registro na junta comercial, possuem o NIR. Então, nesse aspecto, muitas empresas de lucro real, sociedades simples, que até este ano não estavam obrigadas a apresentar a escrituração contábil digital, passarão a fazê-lo a partir de 2014, com entrega no máximo aí em 2015. Então, essa é uma das principais mudanças, uma vez que essas empresas, que até atualmente, muitas delas, mesmo não fazendo o SPED contábil, têm que preencher outras obrigações derivadas do SPED contábil, como o F-Cont, agora terão todas as obrigações completas em relação ao SPED contábil. Além de todas as empresas tributadas no lucro real, a partir de 2014, entregue em 2015, entregarem o SPED contábil, também passarão a entregar, conforme o inciso 2º do artigo 3º da Instrução Normativa 1420, também passarão a entregar as empresas tributadas no lucro presumido, que distribuírem lucro acima do limite de presunção. Ou seja, aquelas empresas que distribuírem lucros utilizando a contabilidade, além daquele teto estabelecido na legislação tributária, da distribuição pela alíquota que a empresa faz o recolhimento dos impostos, essas empresas efetivamente passarão, a partir de 2014, entrega no máximo em 2015, a apresentar a escrituração contábil digital nessas hipóteses. Isso leva aí à condição de muitas empresas que hoje, tributadas no lucro presumido, que não tinham a preocupação, observavam a necessidade de formalizar a escrituração contábil digital, a partir de agora ter que se fazer isso. Além das empresas tributadas no lucro presumido, também temos a ampliação da obrigatoriedade para as entidades isentas e imunes, que também, a partir dos fatos de 2014, a partir de janeiro de 2014, a ecoentrega no máximo em 2015, também deverão entregar a escrituração contábil digital. Nesses três contextos tributários, lucro real, empresas de lucro presumido, e sociedade simples, sociedade empresária e todas as demais formas, independente desse aspecto societário, hoje passarão a entregar o SPED contábil a partir de 2014. Essa é a principal mudança da Instrução Normativa 1420, instituída em dezembro de 2013. Mas nós temos outras mudanças que são importantes destacar em relação ao SPED contábil, como, por exemplo, a publicação, no final do ano passado, da Instrução Normativa do Departamento de Registro da Empresa e Integração, que é a Instrução Normativa nº 11, de 2013, que trata efetivamente da uniformização dos procedimentos de autenticação. Como acredito que seja de conhecimento da maioria, nós tínhamos há pouco tempo uma instituição conhecida por Departamento Nacional de Registro de Comércio, que regulava a atividade das juntas comerciais, e esse órgão passou a ser denominado Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E nesse entendimento que se tem dessa nova entidade, houveram alterações no contexto da autenticação dos livros eletrônicos, não significativas, não alterações substanciais naquilo que já existia em relação aos livros eletrônicos. Sobre essa norma e sobre a ampliação da obrigatoriedade do SPED contábil, o que é interessante aqui pontuar é que resta uma dúvida, resta um problema relacionado à questão do SPED contábil, que é justamente a questão da autenticação dos livros eletrônicos. Ocorre que o SPED contábil até o ano passado, ou seja, fatos de 2013, entrega ao ano de 2014, por estar obrigado apenas às empresas, sociedades empresárias tributadas no lucro real, essas sociedades empresárias seguiam os procedimentos para a autenticação dos livros eletrônicos nas juntas comerciais. A partir de agora, então existe a ampliação da obrigatoriedade, inclusive para a sociedade simples, que são aquelas que registram seus atos nos cartórios. No entanto, não há ainda uma clareza na norma, a própria Receita Federal manifesta isso no próprio manual de integração, as próprias falas da própria Receita Federal, não há clareza em relação à autenticação dos livros da sociedade simples. Então, isso nos leva, existe um entendimento inicial da Receita Federal, que uma vez submetido o arquivo do SPED contábil pela sociedade simples, esse estaria se considerado autenticado. Mas para isso depende de uma mudança normativa, depende de uma atualização legal, para que exista eficácia jurídica dos livros autenticados e submetidos para o SPED contábil. Essa é uma visão aplicável para as empresas que submetem os seus livros em cartórios, que não possuem NIR. Para as empresas que possuem NIR e que seguem as regras das juntas comerciais, nesse caso, permanece aquilo que vem acontecendo nos últimos anos, que é pagar a taxa, submeter o arquivo do SPED contábil e aguardar a autenticação por parte dessas entidades. O problema, é claro, que aqui existe também um histórico nos últimos cinco anos, que as juntas comerciais não têm realizado as autenticações, são milhares e milhares de livros que foram entregues para juntas comerciais e que as entidades, as empresas pagaram as taxas e que até agora as juntas comerciais não realizaram o trabalho, não realizaram o seu ofício de autenticar os livros. Então, existe uma polêmica muito grande envolvendo esse aspecto, mais que a recente alteração da norma, tanto da Receita quanto do Departamento de Registro de Empresa e Integração, não tratam desse assunto. Então, realmente, aqui permanece a mesma situação para as sociedades empresárias, em relação à junta comercial e uma dúvida em relação à sociedade simples, a questão da forma e autenticação dos livros para as empresas que hoje autenticam esses livros em cartório. Então, há possibilidade que a Receita Federal venha a suplantar a necessidade de autenticação desses livros em cartórios. Além dessas alterações, também foi publicado no final do ano passado, um novo layout para o SPED contábil, o ato declaratório COFIS 103 de 2013, tratou de incorporar algumas pequenas atualizações de layout e dar alguns esclarecimentos, algumas atualizações para alterações recentes, que tinham levado algumas dúvidas, tinham levado alguns problemas em relação ao programa, inclusive, de validação dos arquivos. As principais alterações foram a inclusão no registro zero da indicação de empresas de grande porte. Então, as empresas de grande porte, sociedades anônimas, capital aberto, aquelas empresas que faturam acima de 300 milhões, ativos acima de 240 milhões de reais, elas farão a indicação no próprio SPED contábil dessa sua situação contábil, da sua situação jurídica em relação à obrigatoriedade, por exemplo, de auditoria externa. E isso remete a uma outra alteração, o layout, que é no registro I30, que trata lá na abertura do termo de abertura do livro do SPED contábil, que hoje as empresas passarão a fazer a indicação, por exemplo, do nome e do registro dos auditores externos. Claro, a conotação maior aqui dessa alteração diz respeito às empresas de grande porte. Então, essa seria uma novidade dentro do SPED contábil. Outra alteração que se tem recente, um esclarecimento, na realidade, que foi dado, foi em relação ao plano de contas referencial, que inicialmente, desde a concepção do SPED contábil, era um registro facultativo, passou por um processo, aí no ano passado, a Receita Federal havia anunciado que estaria excluindo esse registro dentro do SPED contábil, mas agora, nessa publicação recente, voltou a ser incluído. No entanto, cabe aí o destaque, cabe a observação, de que a questão do plano de contas referencial não afeta principalmente o SPED contábil, e sim as obrigações fiscais acessórias derivadas do SPED contábil, que atualmente são o F-conte e que, futuralmente, será a escrituração contábil fiscal, a escrituração que substituirá a DIPJ ou o LALUR e o atual F-conte. Então, essa seria a principal alteração ou esclarecimento dado recentemente. Outra alteração do layout em relação ao SPED contábil foi a inclusão, isso já estava definido, mas agora no novo layout há uma formalização, a inclusão da demonstração de lucros e prejuízos acumulados, já existia o layout para o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, e agora a DLPA ou DMPL, lá no bloco J200, as empresas informarão esse registro. A condição de apresentação das informações, ou seja, da demonstração de lucros ou prejuízos, obedece às normas contábeis, as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, elas têm características em relação à forma de apresentação dessa obrigação. Um outro esclarecimento, uma outra mudança, porque havia uma previsão disso aí durante o ano 2013 em alterações de layout apresentados pela Receita Federal, foi em relação ao bloco J300 e J400, relativos à demonstração do fluxo de caixa e valor adicionado. Então, o fluxo de caixa e valor adicionado, que inicialmente, no ano passado, a gente vinha falando sobre isso, estariam sendo registros previstos de forma específica dentro do SPED contábil, acabou se excluindo esse registro do SPED contábil, mas isso não significa que essas informações, essas demonstrações, o fluxo de caixa e valor adicionado não possam estar dentro do SPED contábil. Então, nós sempre recomendamos e sempre orientamos as empresas a informarem esses registros, lá no bloco J800 de outras informações, onde são incluídos lá os arquivos no formato RTF, então, para fazer parte do conjunto de informações da empresa, então, esse registro. Essas são algumas alterações e a última alteração, mais especificamente em relação ao layout, diz respeito à identificação dos signatários, quem assina o SPED contábil. E, nesse aspecto, a mudança que existe no layout, agora formalizada, de forma definitiva, com previsão já no PVA, é a questão da assinatura do contador, aonde ele deverá informar a sua certidão de registro profissional, observando aí as regras contábeis que cada estado possui, então, aqui no caso, o estado de São Paulo, nós temos a característica de buscar essa informação através do serviço online no site do CRC, então, a partir de agora, essa informação passa a ser informada no próprio SPED contábil, o que fortalece a qualidade de informação dessa escrituração eletrônica. Além dessas mudanças de layout, uma das novidades que muitas empresas que já vêm fazendo o SPED contábil nos últimos anos vão perceber, esse ano, se ainda não fizeram testes relativos aos fatos de 2013, é a questão do PVA, então, o PVA, que será utilizado para a entrega do SPED contábil agora, no máximo, em 2014, agora passa a ser editável. Nesse aspecto, o que é importante esclarecer é que, além dessas mudanças citadas de layout, não existem mudanças significativas no conteúdo do SPED contábil desde o layout definido lá há cinco anos atrás. O problema é que, nos últimos cinco anos, o PVA do SPED contábil, como ele não era editável, ele também não permitia a visualização de todo o conteúdo do arquivo TXT, de todo o conteúdo da escrituração eletrônica. A partir desse novo layout editável, no momento que a empresa validar o arquivo, mesmo com a validação sem erro, sem advertência, como nós já sabemos, o fato de estar validado sem erro, sem advertência, não significa de forma alguma que esteja certo o arquivo, pelo menos agora, os profissionais poderão conferir, analisar o que foi validado, o que foi exportado do seu sistema e o que está sendo formalizado no sistema da Receita Federal e aí, com mais qualidade, com mais certeza e até descobrindo aí campos que eventualmente estão em brancos, informações que eventualmente não foram preenchidas, assinar e transmitir esse arquivo para a Receita Federal. Então, essa é a condição, essa é a característica aí diferenciada em relação ao SPED contábil também agora para 2014 e em relação a 2013, além dessas alterações que nós já citamos. Bem, outra questão que nós destacamos, nós temos aí a perspectiva, então, a de obrigatoriedade para entrega, no máximo, até junho de 2015 para as empresas de lucro presumido, as entidades isentas imunes, por exemplo, e aí é interessante aqui destacar o seguinte, para quem nunca entregou o SPED contábil, para quem ainda não tem a prática dessa obrigação, quais são os primeiros passos que devem ser observados para atender essa exigência? Então, geralmente, as empresas têm como primeiro passo, primeira coisa, ou regularizar os livros em papel. Então, a regularização da escrituração que as empresas vinham mantendo em meio físico, vinham mantendo no papel, encadernação, autenticação nas juntas comerciais, sendo essas entidades sujeitas a junto comercial, ou autenticação em cartórios, por exemplo. Então, o primeiro aspecto é formalizar aquilo que já passou. Depois de formalizar aquilo que já passou, também cabe na adoção do SPED contábil uma adequação à própria escrituração contábil. Então, estamos aí com as normas contábeis, lei 11.638, lei 11.941, CPCs, recentemente, o CTG-1000, da adoção inicial das demonstrações contábeis, por quem ainda não tenha feito isso. Então, cabe aí já essa verificação para a contabilidade ou de 2013 ou de 2014. Outro procedimento, ou seja, outro passo que nós chamamos, em relação a essa informação que está dentro do SPED contábil, mesmo quem não é de lucro real, mesmo quem é lucro presumido, mesmo as entidades isentas imunes, fazer uma análise da questão do plano de contas referencial. Então, embora esse plano de contas referencial, que nos últimos anos foi a base de cruzamento de informações fiscais do SPED contábil para com o FCONT e para com a DIPJ, muitas empresas não vinham dando o tratamento adequado, tanto que nós tivemos aí repercussões bastante significativas da medida provisória 627, da instrução normativa 1397, por conta dos problemas relativos a essa questão do controle fiscal, que não é o foco do SPED contábil. Então, a gente reforça e lembra que o SPED contábil, o principal dele é o societário, ele é outra forma de fazer a escrituração dos livros que eram feitos em papel e agora passam a ser feitos de forma eletrônica. E, finalmente, como procedimento prático, procedimento operacional do SPED contábil, lembrar que uma característica do SPED contábil é a necessidade de assinatura, da mesma forma como nos livros em papel. Quem assinava os livros em papel era o contador e o sócio, no livro eletrônico também é o contador e o sócio, representante ou representantes legais da empresa. Sempre com certificado de tal ECPF, então, para as pessoas jurídicas, lucro presumido, entidades isentas imunes e até mesmo as empresas de lucro real, que não vinham entregando o SPED contábil e que o sócio, por exemplo, não tinha o seu ECPF, então, uma das coisas que precisam ser providenciadas com máxima urgência, pensando na entrega do SPED contábil, é justamente a assinatura, pois não se aplica ao SPED contábil o conceito, por exemplo, de procuração eletrônica que nós temos lá na Receita Federal para a transmissão das demais obrigações eficazes acessórias. Bem, outros comentários finais, então, em relação a essas mudanças e na adoção dessa obrigação chamada SPED contábil. Chamamos a atenção também para alguns aspectos, como a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 1299-2010, que traz algumas orientações gerais em torno do processo de escrituração, como a necessidade das demonstrações contábeis estarem inseridas dentro do SPED contábil, assunto esse que gerou muito problema aí no passado. Outro aspecto relacionado à resolução 1299-2010 é a qualidade da informação do próprio lançamento contábil, ou seja, a contabilidade tem que ser analítica, tem que ser detalhada, então, lançamentos aglutinados, de uma maneira geral, eles têm que estar na escrituração contábil somente quando acompanhados, por exemplo, nos chamados livros auxiliares. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Um outro aspecto aí, em relação ao histórico do SPED contábil, diz respeito também ao que era antes do SPED contábil, uma vez que o SPED contábil, enquanto escrituração eletrônica da contabilidade, substitui outras exigências já existentes, que eram aos 5, o arquivo também conhecido como 1.6, e uma NAD. Essa é a condição diferenciada. E, finalmente, a escrituração contábil fiscal, a ECF, que passará a ser obrigatória também a partir de 2015, e, como os senhores também estão estudando, também estão acompanhando, tem uma integração direta com o SPED contábil, tanto que a ECF será entregue em julho de 2015, porque, necessariamente, ela dependerá da entrega do SPED contábil, que ocorrerá em junho de 2015. Essas eram as informações que nós gostaríamos de passar e agradeço novamente a oportunidade. Professor e doutor Tiago, uma satisfação ter um mestre aqui conosco, um estímulo a todos nós da classe contábil, que temos que cada vez mais nos aprimorar e contribuir em relação à nossa sociedade. Apesar de dependentes, são distintas a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal. O que nós podemos completar um pouco em relação a essa distinção? Bem, esse assunto é importante a gente comentar e incluir dentro da temática do SPED contábil, porque essa Instrução Normativa 1422, que instituiu a escrituração contábil fiscal, ela foi publicada ao mesmo tempo da Instrução Normativa 1420, que alterou e ampliou a obrigatoriedade do SPED contábil, como já foi dito. O que acontece é que a escrituração contábil fiscal, que é a escrituração apresentada, e ela já tinha sido mencionada, esse título já tinha sido utilizado anteriormente na Instrução Normativa 1397, que estabeleceu lá as duas contabilidades, por exemplo, um assunto polêmico no ano passado. Esse título, ele substituiu a chamada EFDRPJ, que inicialmente seria apresentada pelas empresas, e o chamado E-LALUR. Então, a Receita Federal agora, em dezembro, acabou utilizando a denominação de escrituração contábil fiscal, para que em 2015, daí se entregue essa exigência, substituindo o que nós temos hoje, a Declaração do Imposto de Imposto de Impostos Jurídicos, a DIPJ, a ULALUR, que hoje é feito em forma diversa, e agora passará a ser feito de forma eletrônica dentro da ECF, e também o Eficonte, que esse ano as empresas de lucro real têm que apresentar, e que apresentarão no ano que vem dentro da ECF. Essa escrituração contábil fiscal, ela além de incluir, além de prever as informações da contabilidade, e esse é um aspecto extremamente importante, a escrituração contábil fiscal, ela estará integrada com o SPED contábil. São duas obrigações distintas, com layout e características distintas, mas uma depende da outra, mais precisamente a escrituração contábil fiscal e o SPED contábil. Uma vez que, assim como hoje, na hora de preencher a DIPJ, as empresas têm as informações da contabilidade e transportam essas informações para a DIPJ, a diferença na futura ECF é que a própria escrituração contábil fiscal vai trazer as informações de forma automatizada do SPED contábil. Essa é a grande característica de mudança. Então, o próprio título adotado de escrituração contábil fiscal, essa exigência que hoje será entregue por todas as empresas, tributadas de lucro real, presumido, isentas e imunes, inclusive lucro arbitrado, essa dá uma característica ainda maior do uso da informação do SPED contábil. Perfeito. O SPED contábil, eu entendo que como processo, ele é vantajoso. Qual a sua opinião em relação a isso? Mesmo para aquelas não obrigadas empresas. Então, o SPED contábil, quando instituído em 2007, foi estabelecido como uma forma que a Receita Federal propôs para substituir os livros em papel para os livros eletrônicos. Claro, hoje nós temos uma obrigatoriedade, a partir de 2014, ampliada, todas de lucro real, inclusive empresas de lucro presumido e isentas e imunes, mas o entendimento que se tem sobre o SPED contábil é que é uma forma de se fazer escrituração e formalidade da escrituração. Então, hoje, uma empresa do simples, por exemplo, ou uma empresa de lucro presumido que não distribui os lucros, ou seja, que estaria dispensada de apresentar obrigatoriamente o SPED contábil, nada impede que essa empresa, desde que, claro, observando os requerimentos, certificação, a própria qualidade da informação contábil, nada impede que essa empresa faça o SPED contábil, transmita para a Receita Federal, porque isso a empresa vai perceber que vai ser mais fácil para ela, vai ser menos custoso do que imprimir, encadernar, autenticar os livros em papel, e a questão do armazenamento também desse documento e-mail físico. Vamos só fechar, falar alguma coisa em relação à obrigatoriedade? E dois focos a serem explorados, em relação a associações e em relação também às empresas inativas. São duas coisas que sempre estão à tona em relação, quando falamos de fazer ou não fazer, ou como proceder. Sim, bem, o que acontece é que, então, a partir dos fatos de 2014, com a definição, de forma explícita, que é a obrigatoriedade do SPED contábil, entrega até 2015, afeta, inclusive, entidades isentas e imunes, independente da forma jurídica, se são sociedades simples, se são associações, sociedades limitadas, terão que obrigar. Claro, por que isso? Porque a ideia, o conceito da Receita Federal, é que uma entidade, por exemplo, isenta e imune, justamente por gozar de benefício fiscal, precisa ter um nível de transparência contábil maior do que outras entidades, por exemplo. Concordo, sem dúvida. Em relação à questão da inatividade, isso é uma questão, inatividade da empresa, isso é uma questão também importante destacar, que é a seguinte, quando nós estamos falando de contabilidade, não existe uma perspectiva de inatividade, por exemplo, com relação ao faturamento. Porque hoje, uma empresa constituída, ela tem o seu balanço. Ela pode ser que não tenha lançamento contábil, é pouco provável que isso aconteça, porque uma empresa mesmo que está constituída, ela tem uma taxa anual, e talvez ela não esteja pagando a taxa, mas ela vai ter que constituir contábilmente a dívida. Então, o conceito que se aplica em outros aspectos fiscais de inatividade, não se aplica com a contabilidade. Portanto, em relação ao expédio contábil, obrigatoriedade vale para toda empresa, na definição hoje da obrigatoriedade, é constituída juridicamente e ainda aberta, porque ela efetivamente vai ter lançamento, então ela vai ter movimento contábil. Sem dúvida, um ato ou um fato, ela tem que registrar no mínimo por um ano. Foi uma satisfação o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo receber um jovem com essa condição, não só técnicas, mas ainda em relação à sua postura, sua firmeza, e espero contar com você em outros programas nossos, na nossa palestra continuada. Enfim, muito obrigado por estar aqui conosco e tentar esclarecer o máximo possível um tema que hoje está em vida. Eu que agradeço a oportunidade. O espaço técnico deste mês fica por aqui. Agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil, você confere nos programas CRCSP Notícias e CRCSP Conversa. Fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil, também nas redes sociais. TV CRCSP no YouTube e CRCSP Oficial no Facebook. Então, continue ligado na TV CRCSP. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí